Se é meu amor, quando eu dizer aia, você dirá oiô, aia, 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 aia. Se a dificultar, será islanda. E atenção, atenção, se você está feliz, Muito feliz, levante o braço direito. Bota no bracinho, bota no bracinho, bota no bracinho, bota, bota, bota o canudinho, deixa o canudinho, bota o canudinho, embaixo, embaixo, em cima, bota o canudinho, deixa o canudinho, bota 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 o canud Música